Voltei para a roça! Voltou para a roça e aí? Boa tarde meus amigos, voltei para a roça então Aqui meus amigos, olha só que maravilha o nosso site aqui Isso aqui é só para comer, entendeu? Olha só, já tem abóbora Já tem a fruta já, a abóbora Aqui é o legume, milho, feijão Tem tudo aqui já O milho está ficando bom, hein? Que tu pisar no meu legume Tu vai ver só Aqui é ver o girimum Está vindo, pronto Vamos ver o girimum Mostra o girimum aí para os amigos aí do canal Pois é, vamos lá, vamos ver as abóboras Falei para você que tinha que chegar a terra para o É, mas isso aí eu sou profissional Isso aí, eu falei para você que eu ia botar no esquema e vocês me apressam Me apressam aí, eu falo, né? O esquema é esse aqui, está aqui, ó Cadê o girimum, sertanejo? Ah é? Ah é? Ah é? Ah é? Está brincando comigo? Está brincando comigo? Vamos lá Pode chegar, não tenha medo não Vamos lá, começa até aqui, ó Mostra aí para a velhinha o girimum Ih, rapaz, olha o girimum aí Para começar, ó Aqui, para começar, ó Tem outro aqui, ó Aqui é só para começar, ó Para começar, ó Está crescendo, hein, o girimum Aqui, ó Ih, rapaz É o primeiro Está escondido aqui Que beleza, hein, sertanejo Ih, rapaz, tem mais ali Ué Que maravilha Que maravilha Caramba, muito bom Fala aí, o girimum Está cheio, tá cheio Aqui, ó A velhinha está mostrando o girimum aí, hein Que beleza Cadê o girimum, sertanejo Aqui, ó Ih, rapaz Ih, rapaz, olha lá Olha o girimum ali, rapaz Aqui, ó Aqui, ó Que beleza, rapaz Vai ter girimum, hein Maravilha aí Quem gosta de girimum aí, já deixa aí uma curtida E o feijão, está dando bom? O feijão também está bem conversado O milho, graças a Deus, está tudo bem conversado então Vamos mostrar aqui o feijão, entendeu? Não esquece, não Os abóboros, tudo isso, manda para a sua mão Olha aí, olha o coqueiro aí Coqueiro está crescendo Sim, claro Coqueiro É, coqueiro Mamão Mamão Tomate Mamora Tudo já tem, nome já diz É Beleza, hein Que tanca Olha o feijãozinho crescendo aí Olha aí que maravilha, hein Que beleza Sertanejo Será que Maia a gente já come um cozinhado aqui? Em nome de Jesus, opa Hã? Eu me perdi já na data do feijão Eu plantar, quando eu plantar Quando eu plantar com meu pai Eu era moleque, eu não me ligava Eu não sei a data do feijão, né? Quantos meses dá o feijão? Não sei Tem dele até de 30 dias Um Não é todos, alguns E aí, quem estiver assistindo aí, deixa o comentário aí Quanto tempo a gente vai comer esse feijãozinho aqui, ó Olha aí que maravilha E tem um milhozinho aí também, hein? Tem, tem A chuva está boa, o inverno está bom Olha aí que beleza Tô gostando de ver, hein? Vamos comer um feijãozinho aqui E a abóbora está ficando boa ali, hein? Uma benção Curte, comente e compartilhe Voltei para a roça